Vim aqui hoje falar de uma dica muito importante, que é bom a gente sempre se atentar a isso, né? Então, pessoal, muitas pessoas têm obras em andamento e começam a fazer sua casa, enfim, e aí elas pensam o seguinte, projeto de interiores, né, fica mais pra frente. Quando a obra já estiver quase concluindo, aí eu vou pensar nos móveis, vou ver o que que eu vou fazer, né? Enfim, o que que acontece? Aí, no cronograma da construtora, enfim, acaba que eles vão pedindo as coisas, vão pedindo projeto elétrico, projeto hidráulico, enfim. Onde vai ficar cada coisa, né? Onde vai ficar a máquina de lavar louça, onde vai ficar um pendente em cima da mesa, onde vai ter iluminação, enfim, como vai ser o acendimento e tudo mais. Aí as pessoas se desesperam, porque elas querem ir pra ontem o projeto. Enfim, a gente tem todo um processo, um processo de desenvolvimento de todos esses ambientes, de como vai ser a iluminação, de como vai ser a paginação, né, dos revestimentos, a escolha, né, desses revestimentos pra ter uma harmonização com aquele ambiente. Enfim, tudo isso leva algum tempo. E fora isso, depois de toda aprovação e tudo mais, ainda o cliente tem que aprovar aquele projeto pra ver se realmente a gente não esqueceu de nada, se realmente ficou de acordo com a necessidade dele ou que ele almejou. Então, por isso que a gente pede, sempre se programe pra não acontecer, né, esse tipo de situação e você ficar desesperado no meio da tua obra e você querer o projeto pra ontem, porque a gente não consegue fazer de um dia pro outro.